Olá! E aí, gente, mas é difícil chegar aqui, olhar essa beleza e não filmar, não fotografar. Então, mais uma vez, eu estou aqui com essa princesa aqui, fotografando pra vocês. Aqui tá meio apertadinha, mas eu quero mostrar aqui o avesso dessa flor. Olha aquilo. Olha esse botão. Olha. Então, vamos lá. Olha aqui, que encanto. Olha isso. Focou. Olha o tamanho do botão. Olha, carregadinha de botões. Ó. Mais um. Olha isso. Então, pra você que está chegando aqui agora, eu sou a flor do canal Divina Eterna Flor. Olha isso. E já peço pra vocês, não esqueçam do meu joinha. E se inscreva aqui comigo. Vamos fazer parte das minhas aventuras, das minhas alegrias. Olha aqui. Gente, essa flor é muito bela. Essa rosa do deserto é um show. Uma coisa de linda. Olha. Eu tô precisando. Ela não me dá prazo. É uma das rosas minhas que floresce o ano inteiro. Ela não dá prazo de mudar ela de vaso. Quando dá certo, assim. Ela não para de florir. Não para de florir. Olha. Eu ia fazer um cruzamento dela agora, mas eu vou resistir. Eu vou esperar esses dois botões abrirem. Pra mim ver o resultado, assim. Olha aqui. Aí vão ser. Tem mais um ali, ó. Que também deve abrir por esses dias. Então, vão ser assim. Cinco flores maravilhosas. Olha. Ó. Então, é isso aí, gente. Vamos ali ver uma outra. Olha que vermelho dessa flor. Parece um veludo. Ó. Olha isso. Ok. Ó. Ó. Onde eu fiz a transferência de pólen. Eu acho que funcionou. Tomara Deus. Olha o caldex dessa aqui. Olha. Aqui, ó. Ó. Então, vai ficar muito bonito. Ó. Voltando aqui. Olha a bela. A bela também precisava sair do vaso. Mas não tá me dando tempo. Olha. Vamos ver se a gente pega aqui. Quer focar? Vamos, celular. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Então, é isso aí, gente. Olha que doce. Que luxo. Eu fico assim... Descontrolada. De alegria. De emoção. Tá sentindo meu sorriso, né? Olha. Olha isso aqui. Gente, o que que é isso? É uma beleza. É uma coisa de doido. É uma beleza ímpar. Não tem igual. Era isso. A minha emoção de hoje. O meu beijo de hoje. Através das minhas flores. Tão pesada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.